E agora vamos voltar aqui para a Demorou, a taca de novo. Ah, meu Deus do céu. Se você não está acompanhando, eu explico. Ela entrou em férias, não tinha nem como ir para o aeroporto. Aí eu acabei dando carona, eu e o Gustavo fomos lá, levamos, sabia, Marcelo? Marcelo já está lá no Estúdio 2. Você viu o tamanho da mala que ela levou? Deve ter levado o namorado dentro da mala. Bom, eu pensei que ela iria para São Paulo, lá na capital. Mas a Demorou começou a me mandar vídeos mostrando onde ela está. Ah, já teve vídeo da China, da França. Agora sabe o que ela falou? Já está esquecendo como se fala em português. Ah, o que é isso? De tanto que tem praticado outras línguas. Então chega para cá, assiste comigo o novo destino da nossa Renata Demorou. Oi, eu estou em New York hoje. Ai, gente, eu estou nojo, não estou? Aqui nos Estados Unidos eu perdi até o costume de falar português, sabe? Você sabe como é, né? A gente viaja, fica um tempo no país e tal. Oi, Hernandes, está vendo onde eu estou aqui? É, Hernandes, eu estou chique. Na Times Square aqui em Nova York. A Times Square, Hernandes, é um dos lugares mais famosos da cidade. E fica aqui perto de um monte de ruas e avenidas super importantes. E aquele lugar do mundo, sabe? Que todo mundo que vem para cá tira fotos. Inclusive, eu que não sou boba, não sou nada, eu aproveitei e já fiz um book aqui. E eu estou gastando todo o meu inglês, aquele inglês que eu não tenho, mais ou menos, né? E todo o meu dinheiro também, viu? Eu vou levar presente para todo mundo, viu, gente? Se prepara, ó. Tem presente para o Dodô, para o Dedé, para a Lu. Tem presente para o Flávio, tem presente para a Vivi. Tem presente para o Califa, para o Ronan, para o Miguel, para o Michael. Acho que eu esqueci, né? Tem mais gente. Não vou falar mais nome, não. Vou levar para todo mundo, tá bom? E eu vou ficando por aqui, viu? Porque eu preciso tirar uma sonequinha. Porque eu não estou acostumada com esse negócio de fuso. Vocês viram onde eu estava? Eu estava na China, agora eu fui para a França, agora eu estou aqui nos Estados Unidos. Qual será a minha próxima parada, hein? Bye!